Se você chegou aqui em tristes cabisbaixo, você vai sair daqui voando alto como a Águia, então, o Satanás não tem que fazer de nada a comida, porque quem serve a Deus é o fogo do fogo, e se tem uma coisa que o inimigo não suporta, é o fogo do Espírito Santo que arde dentro de mim e dentro de você, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu gostaria de pedir aos amados que se colocassem de pé, amém? Para nós vermos aqui a palavra do Senhor, porque eu creio que Deus já tem falado conosco, através do louvor que foi incluído aqui, através da palavra, o Senhor vai falar conosco, e o Senhor, Ele tem falado conosco, irmão, através da sua palavra, né? Porque o Senhor fala, com glória a Deus, o Senhor, Ele fala assim, ó, e eu rogarei ao Pai, para que os enviam consolador, então, fala para o teu irmão, irmão, não fica triste, pode falar, irmão, não fica triste, o Pai já enviou consolador, Glória a Deus, olha o consolador aí, Aleluia, meu Deus! Aleluia, Deus! Eita, Jeová! Estou sentindo a presença do Eterno aqui, igreja? É tudo de Santa Ceia, em memória de Cristo, em memória de Cristo, em memória de Cristo, amém? Aleluia, Deus! Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, amém? João, no capítulo 14, aleluia! Eu não sei se você está morando debaixo da ponte, eu não sei se você está morando de aluguel, eu não sei se você tem apartamento, eu não sei se você tem prédio, eu não sei se você tem condomínio, eu não sei o que é que você tem, também não me interessa, porque o Senhor, Ele sabe, e o Senhor, Ele tem uma promessa linda aqui, em João 14, porque essa morada aqui, irmão, essa morada aqui, ela é eterna, essa morada aqui, ela é espiritual, é por isso que na maioria das vezes, nós pagamos o preço alto, para saber se Deus, porque o que vem para nós é muito maior, é muito melhor, do que muitos aí pensam, aí pensam aí fora, que Deus tem para mim, para você é grande, irmão, amém, João 14? Ainda em Mateus 25, 21, o Senhor diz, servo bom e fiel, tu foi fiel no pouco, pela tua fidelidade no pouco, eu vou te colocar no muito, está sendo fiel no pouco, irmão? Se prepara, porque o Senhor tem muito ainda para te desagrar, amém? Diz assim a palavra do Senhor, amados, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em quem, igreja? Em Deus, crede também em mim, em Jesus, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou ter lindido, pois vou preparar-vos lugar, glória a Deus, Jesus está preparando lugar, irmão, eu e você já temos o nosso lugar garantido do céu, pelos olhos da fé, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, mesmo vos saberes para onde vou, e conheceis o caminho, amém, amados, só até aqui, glorificado seja o nome do Senhor, e tem boca agora o nome desse Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não há salvação se não for por Jesus, e não há salvação se não for pelo sacrifício, na cruz, não há salvação em Maria, em Tomé, em João, em Pedro, só há salvação do Filho de Deus, só há salvação no Unijú, do Senhor, é por isso que eu e você estamos aqui, para nos rendermos a esse Deus, para adorar a Ele, espírita e verdade, porque o preço que Ele pagou por mim, você irmão, eram muitas notas, eram notas que o homem não poderia pagar, mas Jesus, Ele pagou, Ele pagou por mim e por você, é por isso que hoje você sente essa alegria sobrenatural, dentro do teu coração, toda a vontade de você, explodir em glória, explodir em aleluia, é porque é uma emoção espiritual, não é uma emoção física, não é emoção, é momentânea, mas é uma emoção eterna, que só o Espírito Santo pode nos dar, amém? Sobera no Deus, e eterno Pai, Senhor da glória, ah Deus poderoso e santo de Israel, aqui está meu Senhor, tua noiva, aqui está tua eleita, Deus, o qual Senhor, tu comprou com sangue, meu Deus, e a tua palavra fala, meu Deus, que as portas do inferno, a tua palavra fala, meu Deus, que os grilhões, que os ferrores, Senhor, ah Deus, a tua palavra fala, meu Deus, que as muralhas, que os muros de Satanás, não vão prevalecer, por na tua igreja, Senhor, ah Deus, Senhor, que é uma igreja que te aceitou, que é uma igreja, que é uma igreja, que foi lavada, que foi comprada, que esta igreja venha, receber essa palavra, Senhor, que esta igreja, venha abrir a boca, venha te adorar, venha te glorificar, porque Senhor, tu és Espírito, Senhor, e o Senhor, ah, eu sou a tua cruz, que adora o Espírito, em verdade, então Senhor, nessa noite, Deus, abençoe teus servos, abençoe a tua igreja, abençoe os negros da tua casa, Deus, abençoe o teu pastor, o teu servo, Deus, abençoe os jovens, ah, Senhor da glória, abençoe todos que vão passar por aqui, Senhor, e vai fazer o decreto dado pelo céu, Deus, então, que nessa noite, Senhor, que nós não viemos turmar mais o nosso coração, mas que nós viemos ter convicção, Senhor, que na casa do Pai há muitas moradas, e o Senhor está preparando as moradas, e quando o Senhor vai ao lado, o Senhor vai levar a tua igreja para sempre, estar com o Senhor na eternidade, então, Senhor, que nesse povo que crê, adoro o Senhor, e vai te palmar, Senhor, Senhor,